Que a gente pegou as chaves do apartamento Eles ligaram pro Osmar e falou que tava liberada a chave Ele foi lá, buscou Esse daqui pegou eu Aí a gente já aproveitou pra desmontar as coisas O Osmar alugou um caminhão Ele tá super empolgado Eu não sei vocês, mas a gente gosta de mudar De, sabe, começar o novo É louco quando eu falo isso Dá bagunça, dá trabalho É uma loucura, mas a gente gosta Já é o segundo dia Nosso aqui trazendo a mudança Gente, é muito difícil Não poder ajudar Nossa, eu tô aqui Se vocês verem o tamanho do meu pé Como eu acordei hoje Olha como meu pé tá inchado O tanto que o Miguel tá ajudando O papai desmaiou Juliana Juliana está desmaiada Tudo bem, Juliana? Gente, o Osmar merece o troféu do mais forte do mundo Ele trouxe tudo sozinho O Miguel e ele descarregando o carro Olha como que já tá aqui O Miguel trouxe as madeiras da cama dele, olha Todo dedicado, né, Miguel? Olha lá O quê? O quê? É... O... 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 O lugar vai fazer exercício Ele quer ir na academia Ele quer ir na academia? Ele quer ir na academia Vamos lá Eu já sei que é... Para com ele, um pouco E aí eu peguei aqui pra organizar as coisas Olha só Não saiu nada do lugar Tá tudo certinho Do jeito que eu organizei Que a gente trouxe as gavetas enroladas no saco E aí não saiu nada do lugar Aqui tá tudo aqui Ó Os cabides Lembra que eu falei pra vocês Que era melhor Colocar no cabide assim Dentro do saco E depois é só chegar E colocar no lugar, ó As coisinhas do Miguel já tá aqui Tudo certinho Aqui são as roupas da... Da Agatha De seis meses pra frente Aí tá aqui no saco ainda O banheiro a gente já usou O Miguel colocou Uns adesivos ali que eu comprei Tentei organizar aqui O armário tem que comprar mais cestinhos Desse daqui Tudo se organizando, né Aos poucos A gente vai colocando tudo no lugar A gente vai tentar montar a cama de novo do Miguel Aí eu não sei se eu coloco nessa parede aqui Ou se eu coloco nessa parede aqui da cômoda A cômoda lá E a caminha aqui da Agatha Vamos ver Como é que vai ficar Agora a gente vai no mercado Porque ontem a gente dormiu aqui E o Osmar não trouxe tudo ainda Da cozinha E aí ele não trouxe Esponja Nem detergente Nada A gente teve que lavar uma panela só Com shampoo Ai gente A panela tava limpa A gente só tipo Meio que passou uma água em cima Sabe Perrengues da vida Quer almoçar antes de? Não Porque tem a lasanha aqui A gente precisa ir no mercado A gente tem que ir no mercado brasileiro Comprar algumas coisas Que só tem lá Que nem tapioca Arroz Acabou o arroz Acabou o arroz né Acabou o arroz Só tem um restinho A gente tem que comprar essas coisas assim Aí a gente vai passar lá no outro apartamento Vai pegar mais coisas Pra poder trazer Gente Principalmente a cama Tem que pegar a nossa cama Tem que pegar a parte de baixo da cama É A parte do A base né Eita Você vai conseguir aquela cabecinha Não A parte que eu trouxe aí Vou levantar com medo Hã? Vou levantar com medo O Osmar carregou o caminhão inteiro sozinho E descarregou Ontem eu fiz lasanha bem rapidinho Eu só usei a panela pra fazer a lasanha Comprei a massa Fiz a carne moída Coloquei carne moída Massa Queijo E requeijão É muito fácil de fazer Muito rápido Eu uso mais água com vontade Se eu não tá com umas lombrigas O que a gente vai comendo Vai sujando louça Não tem que ir lá lá Uma salada de alface E na mudança A gente veio com o caminhão né A gente tava vindo Eu não vi a hora de chegar Porque eu tava tendo muita contração de treino E parecia que ela tava empurrando assim pra baixo Eu vi a hora ela nascer Meu Deus do céu Acho que eu nunca senti isso Nunca tinha sentido E aí eu vi meu Deus do céu E eu senti naquelas coisas Dava umas fisgadas assim lá embaixo Sabe Eu não falei nada pro Osmar Lógico Porque se eu falasse Ele já ia me levar pro hospital na hora E aí depois que a gente chegou Eu tô mais quietinha Sabe Tô fazendo as coisas bem devagarzinho Tanto que hoje é o segundo dia Que a gente trouxe as coisas E ainda tá O Osmar tá me ajudando demais Demais Vocês não tem noção Tanto que ele tá me ajudando É nem as gavetas Da cômoda Ele deixou eu colocar Ele colocou tudo Ele não queria que eu peguei as coisas nenhum Mas aí passou né Passou Acho que era só Não sei se era o balanço do caminhão Não sei se era o jeito que eu fiquei sentada Pra ver E ó Tô esquentando a lasanha Pra gente comer Coloquei mais queijo Mais que queijo Será que tá bom já amor Quem que tá imitando quem aí Eu não tô entendendo É uma música da múmia Música da quê? A múmia Da a múmia? É Ok Seu pai já está cansado Já Eu vou fazer a música A música de dormir Chegamos aqui Aí estava terminando de lavar a louça Estou terminando de colocar as coisas As coisas da cozinha, sabe? E a gente decidiu vir primeiro Aqui no apartamento que a gente já estava aqui perto E depois ir no mercado Já carrega tudo, faz tudo que o mercado fecha às 10 Aí o Osmar está desmontando aqui a cama Olha só Começa a surgir coisas que eu não sei da onde Que tinha coisa Mas tinha Tinha o brinquedo do Miguel aqui embaixo da cama Tinha umas coisas Aí aqui, ó Meu espelho quebrou Vou ter que dar um jeito de colar Mas não sei se ele vai conseguir levar hoje ainda É... Essa... A minha mesinha Eu consigo desmontar Tem o espelho A outra mesa aqui Tem minha estante aqui ainda, ó O negócio da Ágata Vou até tirar daqui Porque às vezes o Osmar acha que é a caixa vazia Não é uma caixa vazia, não Não, não é fora É porque o Osmar, ele cata, é leve, ó É levinho Olha aqui, Miguel Olha, isso aqui é levinho Ó Acho que é até melhor tirar da caixa Será, amor? Eu quero que o carrinho dele lá Meu Deus Tem que soltar os pés Tem Acho que é melhor tirar da caixa, filho Tadinho Você é um homenzinho Olha Chegamos aqui no mercado Quer provar? Quer provar Mas você sabe como é que escolhe isso? Não E aí? O Miguel quer provar um Dragon Fruit Que é aquela pitaya É a pitaya Será que tem que ser molinha ou tem que ser... Eu lembro que no Brasil era muito caro Tinha no mercado Eu lembro que eu vi uma vez por R$9,90 Cada uma dessa aqui era R$9,90 Comenta aqui embaixo, gente Quem come pitaya A gente nem sabe como escolher Aqui tá R$1,99 Cada Precisa de arroz Comenta aqui embaixo quanto que tá o arroz Porque tá todo mundo falando que o arroz tá caro no Brasil Esse que tá... Tem 5kg Ele tá R$8,00 E esse daqui que tem 10kg Tá R$15,00 Eu não sei porquê Por que que tá caro o arroz? Não sei Vou pegar uma mão Já vou pegar um cortadinho assim Tá R$1,00 Acho que eu vou pegar esse aqui Que eu vou fazer um suco Oi Então é barato Quanto que tá isso? R$4,99 Mas é igual a mesma coisa? É Da onde que é esse? Esse é o bruto legal Ah, a mesma coisa, né? É Pega esse Acho que é porque... É que o tio João é sendo mais caro É? De Porto Ferreira, São Paulo Gente, esse corredor é o paraíso Vou pegar essa daqui de chocolate Nossa, mas tá tão fininha Não é de duas? Vou pegar Osmar gosta da Bono Olha lá De morango De morango? Você pegou? Cadê a Balduco? 4x5 5x3? 5x3 Nossa Duas de morango, duas de chocolate Pega mais uma de morango Uma de morango ou baunilha? De 5x4 Ah, de 4x5 É um beijinho Não, mas acho que é todas Será, amor? Acho que é só essas Não Que? É um beijinho na água 89 39 Oh, baby I love Your madness It's so Incredibly beautiful Oh, oh You shine like gold So selfless To all And while I can't anymore Oh, oh Gente, olha só Compramos bolacha Frei mamão Porque eu vou fazer um suco Vou mostrar pra vocês É, o Osmar pegou um Panetone Calabresa Ele pegou pra comer com pão Pão francês Todinho Vou dar chinago sal Tô com vontade de comer com leite Manteiga Que eu sempre falo pra vocês Que é muito boa É tipo a manteiga aviação Requeijão Molho Leite ninho Tava com vontade de tomar leite ninho É, doce de leite Farinha Tapioca Polenta Tom de queijo Agora o Osmar vai colocar a cama no lugar Tá acontecendo Aqui Ele tá brincando com a sombra Olha lá Ele tem três braços É seis braços, não é três Muitos Acho que não dá pra ver Deixa eu ver Fez um dedo Meu Deus Tá muito inchado Gente, amor Acho que essa unha vai cair Eu também tô achando Ela tá marcada Ah, não Não vai cair não Olha a diferença Ele derrubou a cabeceira em cima da mão Doeu, gente Doeu Tive que parar Respirar Pensar na vida Pensar na morte da bezerra Pensar na vida Pensar na morte da bezerra Olha o pé do negócio Na morte do passarinho E não passou a dor Não resolveu Então vamos até a cama Vou usar essa ferramenta Ai, eu e a Agatha Vai ficar aqui Sentadinha No chão E não vai cair Não vai cair Mas não vai cair 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 Spinning like a broken record For a player You don't know That many major chords We hang out And then you get bored And you leave me here Like I'm your f*** Landlord You come back And say I'm sorry Blue And I know You never mean It gets you in though Did you call me Cause you had to Cause you know I throw your suitcase Out the window I don't need you here To feel good No, I'm not angry I got better things to do Tell your friends I will be just fine Don't need no therapist There's nothing like Nothing like wine So you're burning with desire I sure know how to set a girl on fire I'm not calling you a liar I'm not calling you a liar I'm not calling you a liar Honestly, I'm just so tired I don't need you here To feel good No, I'm not angry I got better things to do Tell your friends I will be just fine I will be just fine Don't need no therapist There's nothing like Nothing like wine I don't need no therapist 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 I don't need no therapist